Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o dimensionamento correto da quantidade de painéis necessário para você colocar no seu sistema de energia solar off-grid com o banco de baterias Life PO4. Vou te falar aqui qual a corrente mínima e a máxima necessária para carregar essas baterias com eficiência. Então, conteúdo bem legal para você que quer montar seu sistema, quer iniciar seu projetinho com essas baterias Life PO4, ou para você mesmo que já tem seu sistema e atualmente você fez a modificação. Tirou as baterias de chumbo ácido, colocou as baterias Life PO4 e você está na dúvida aí se a quantidade de painéis que você tem aí no seu sistema está ideal para o carregamento dessas baterias, se tem pouco ou se tem muito painéis para isso. Então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perda essa oportunidade de continuar aqui aprendendo mais e mais aí sobre energia solar off-grid. Então, clica nesse botão, inscreva-se, marque também a opção de sininho aí para todos para você receber sempre as notificações de quando eu postar esses vídeos. E vamos lá aprender aí esses cálculos e adimensionar aí seu sistema corretamente para você utilizar suas baterias Life PO4. Pessoal, para iniciar essa aula, primeiro eu vou falar para vocês aí da porcentagem de corrente de recarga das baterias Life PO4. Que de modo geral, os fabricantes recomendam que a porcentagem mínima de corrente de carga para uma bateria Life PO4 seja de 20%, isso da capacidade nominal total da bateria ou do banco de baterias, e isso para uma carga considerada lenta. E a porcentagem máxima é de 40%, que aí consistiria em uma forma de recarga rápida. Por exemplo, se você estiver carregando uma bateria em 4S com a tensão nominal de 12.8 volts, com a capacidade nominal de 55 ampere-hora, a corrente de carga ideal ficaria entre 11 e 22 amperes. Isso permitiria que ela fosse recarregada de forma eficiente, sem sobrecarregar ou danificar a bateria. É importante também você saber quais são as tensões de carga para os bancos de baterias com o Life PO4 em 4S, em 8S e 16S. Primeiro exemplo aqui, pessoal, observem. Temos aqui, ó, quatro células. Então é um banco de baterias em 4S com a tensão nominal de 12.8 volts. Qual a tensão de carga ideal para esse banco de baterias? A tensão ideal de carga é 14.2 volts. Nesse segundo exemplo aqui, ó, temos oito células. Então, um banco de baterias em 8S com a tensão nominal de 25.6 volts. E a tensão ideal de carga é 28.4 volts. Por último aqui, né, temos um banco de baterias com 16 células, né, com a tensão nominal de 51.2 volts. E a tensão de carga ideal é 56.8 volts. Então, falando aqui para vocês, pessoal, a relação, né, entre o banco de baterias, o Life PO4, com essas tensões nominais, e qual seria a tensão nominal aí para o banco de baterias com chubo ácido. Nesse caso aqui, ó, seria os 12 volts, 24 e 48 volts. Foi importante passar para vocês aqui esses valores de tensão de carga para essas baterias, pois mais adiante a gente vai utilizar esses valores, colocar no cálculo aqui para a gente pegar a corrente mínima, a máxima, para carregar as baterias e a gente saber aí a quantidade de painéis ideais para isso. Então, seguindo, ó, já vamos aqui para essa página, onde vamos fazer esse cálculo, né, a quantidade de painéis que será necessário aqui para carregar as baterias com eficiência. Primeiro caso, vamos utilizar aqui esse banco de baterias, né, com a tensão nominal aí de 12.8 volts e a capacidade nominal dele de 100 ampere hora. Então, vamos para o cálculo. Vamos ver primeiro a potência mínima de carga necessária para carregar essas baterias com eficiência. Então, temos aqui, ó, a corrente mínima, que é os 20%, que nesse caso aqui vai ser os 20 amperes, né, já fiz fechadinho aqui, ó, nos 100 amperes, que é para facilitar os cálculos, mas porém, essas baterias poderiam ser aí, banco de baterias de 55 amperes, poderia ser aí de 88 amperes, poderia ser de 150 amperes, 280 amperes. Então, você teria que fazer esse cálculo, né, descobrir quanto é que seria 20% de 55 amperes, né, que no caso seria 11 amperes, quanto é que seria aí, né, 20% de 88 amperes, quanto é que seria 20% de 150 amperes. Então, facilmente você conseguiria aí na calculadora, no seu celular, para você colocar nesse cálculo. Mas seguindo aqui adiante, então, a tensão de carga ideal aqui, ó, é 14.2 volts, certo? Vamos utilizar aqui um fator de segurança, que é 1,3. O que é esse fator de segurança? Então, eu explico para vocês aqui, ó. O fator de segurança FS é uma medida de segurança usada no dimensionamento de painéis solares. Geralmente, os projetistas usam a constante de 1,2 a 1,3, que corresponde de 20 a 30% a mais de potência dos painéis. Isso para compensar as perdas durante a geração aí desses painéis solares. Então, vamos utilizar aqui, ó, a fórmula. É importante passar direitinho aqui para você aprender essa fórmula. Onde vamos usar aqui, ó, PC, que será a potência de carga, será igual a IC, que é a corrente de carga, vezes VC, que é a tensão de carga. Primeiro aqui, ó, entre parênteses, que é para primeiro ser resolvida essa multiplicação. E fora aqui, ó, temos a multiplicação pelo fator de segurança. Então, nesse cálculo ficará o seguinte, né, PC, que é a potência de carga, será igual a 20 amperes, que é essa corrente mínima aqui necessária, vezes, né, a tensão de 14,2 volts, que é a tensão de carga ideal aí para esse banco de baterias. Então, o primeiro resultado encontrado aqui, ó, 284 watts, né, que é esse valor aqui entre parênteses. Agora, vamos multiplicar esses 284 watts, vezes o fator de segurança, 1,3. Então, encontraremos aqui 369 watts, que aí sim, né, a potência do painel é necessário para manter esses 20 amperes para carregar essas baterias aqui com eficiência. Porém, isso apenas para carregar as baterias. Claro que você vai estar utilizando aí no seu sistema equipamentos, cargas. Então, nesse exemplo, temos aqui a soma de 200 watts em equipamentos. Então, com as cargas, né, a gente vai ter que somar aqui essa potência para compensar. Então, 369 watts mais os 200 watts de carga, teremos que ter pelo menos aqui, ó, 569 watts em potência de painéis para manter esses 20 amperes carregando as baterias e esses equipamentos aqui em funcionamento no sistema. E o recomendado aqui para esse sistema seria, ó, dois painéis de 340 watts, mínimo. Claro que poderia ser mais do que isso. Vamos ver agora a potência máxima de carga recomendada aí para esse sistema, né, a corrente máxima, no caso aqui a corrente, os 40%, que corresponderia aí aos 40 amperes. Então, tensão de carga será 14,2 volts. Fator de segurança, mais uma vez aqui, 1,3. E a fórmula, né, potência de carga igual a corrente de carga, vezes tensão de carga, vezes fator de segurança. Então, nesse caso, a potência de carga será igual aos 40 amperes, que é essa corrente máxima aqui, vezes os 14,2 volts, que é a tensão de carga. Então, nesse caso, primeiro encontraremos aqui, ó, 568 watts. Agora, multiplicamos. 568 watts, vezes o fator de segurança, vezes 1,3. Então, encontramos aqui, ó, a potência de 738 watts, né, de painéis, que seria o ideal para manter, né, essa carga máxima aí dos 40%, dos 40 amperes, para esse banco de baterias. E a quantidade de painéis indicado aqui para manter esses 40%, seria dois painéis de 400 watts, 410, 425 watts. E nesse caso aqui, apenas um cuidado que deve ser considerado. Caso você estivesse utilizando aqui, ó, dois painéis de 550 watts, né, então você teria 1.100 watts. Então, você teria que estar, obrigatoriamente, aí, utilizando em torno de 300 watts de equipamentos de carga, para manter, no máximo, esses 738 watts aqui, para conseguir manter esses 40 amperes. Certo que tem fabricantes, né, que recomendam até uma carga de 50%, certo? Mas, na grande maioria, onde eu pesquisei, né, a grande maioria aí dos fabricantes fica ali mesmo, entre 20%, né, a carga mínima, e 40% a carga máxima. Claro que se você quiser fazer aí o dimensionamento nesse intervalo, né, se você quiser dimensionar aí com 30%, com 35%, ficará show de bola. Outra questão que é importante, e o que deve ser levado em consideração, é que aqui você pode usar bastante cargas, né, até reduzir, por exemplo, para 30%, no máximo, até aqui, claro, deixar disponível esses 20%, né, deixar pelo menos aí os 569 watts, para carregar pelo menos com os 20%. Então, pessoal, essa parte aqui é importantíssima, para você que vai dimensionar aí, está começando agora, vai dimensionar seu sistema, energia solar ofegrede com as baterias LifePell 4, ou para você que fez a substituição, né, que tinha ali baterias de chumbo ácido, e colocou baterias aí de LifePell 4, e estava na dúvida se tinha quantidade de painéis ali, se era ideal, se tinha painéis a mais, ou se está faltando painéis, para conseguir manter essas baterias aí com a carga legal. Então, nesse vídeo aqui, você está tirando a sua dúvida, aprendendo aí a fazer esses cálculos, e seguir com o seu sistema de energia solar ofegrede aí da melhor forma possível. Vamos aqui agora para o próximo exemplo. Então, nesse exemplo agora, vamos aqui, ó, para o banco de baterias em 8S, com a tensão nominal de 25.6 volts, e a capacidade aí de 100 amperes. Então, vamos iniciar aqui pela potência mínima de carga, necessária aqui para esse banco de baterias, com a corrente de carga aí de 20%, que corresponde aqui aos 20 amperes. A tensão de carga, nesse caso aqui, ó, vem para 28.4 volts. O fator de segurança continua aqui em 1.3. A fórmula aqui, mais uma vez, ó, a potência de carga será igual à tensão de carga, vezes a corrente de carga, ou vice-versa, vezes o fator de segurança. Então, nesse caso, a potência de carga aqui será igual aos 20 amperes, vezes a tensão de carga de 28.4 volts. Encontraremos primeiro 568 watts de potência. Multiplicamos os 568 watts vezes 1.3 do fator de segurança. Então, encontramos aqui, ó, 738 watts, que seria o ideal para manter esses 20 amperes para essas baterias. Com essas cargas aqui que a gente vai utilizar nesse exemplo do sistema, aqui temos agora 300 watts de potência de carga. Então, com as cargas, a gente vai pegar aí esses 738 watts, somar mais esses 300 aqui watts de potência de equipamentos. Nesse caso, precisaríamos aqui, ó, de 1.038 watts para estar mantendo esses 20 amperes aqui para as baterias e estar mantendo essas cargas em funcionamento. Nesse caso aqui, ó, para esse sistema, o ideal seria aqui, ó, dois painéis, duas placas de 540 watts. Seguindo aqui, vamos ver agora a potência máxima de carga, né, para esse banco de baterias aí de 100 amperes hora, do FPL4. Então, no caso aqui, ó, corrente de carga, né, os 40%. O IC aqui, ó, corrente máxima 40 amperes. Tensão de carga, mais uma vez, 28.4 volts. Fator de segurança, 1.3. Potência de carga será igual a corrente de carga vezes tensão de carga, vezes fator de segurança. Nesse caso, a potência de carga será igual a 40 amperes vezes 28.4 volts, que será igual aqui a 1.152 watts, vezes agora o fator de segurança. 1.152 watts vezes 1.3, teremos aqui, ó, 1.497 watts. E seria aí o ideal para estar mantendo essa carga máxima, uns 40 amperes para esse banco de baterias. E nesse caso, a quantidade de painéis ideais seriam três painéis de 550 watts. Então, pessoal, mais uma vez aqui, né, eu chamo a atenção para você. Caso aqui você colocasse, por exemplo, ó, quatro painéis, né, então você teria aqui em torno de dois mil e poucos watts, dois mil e duzentos watts. Então, obrigatoriamente, você teria que estar utilizando aqui em torno aí de 700 watts para estar mantendo aqui, no máximo, esses 40 amperes, certo? E dependendo da quantidade que você fosse aumentando aí de carga, você iria reduzindo, né, para 30% até o máximo aqui, ó. Você ficar, pelo menos, mantendo esses mil e 38 watts com esses 20 amperes. Vamos para o último exemplo agora. Com esse banco de baterias aqui, ó, em 16S, com a tensão nominal de 51.2 volts, capacidade também aqui de 100 amperes. Então, vamos ver a potência mínima de carga para esse sistema. Com a tensão aqui IC de 20%, que corresponde aí a corrente de 20 amperes. Então, nesse caso aqui, ó, a tensão de carga será igual a 56.8 volts para essa tensão nominal aqui desse banco de baterias, que corresponderia, né, aos 48 volts com as baterias de chubo ácido. O fator de segurança aqui também continua 1.3, então, nesse caso, né, a fórmula aqui, ó. Mais uma vez, potência de carga, né, O PC será igual a corrente de carga IC vezes a tensão de carga, que é VC, vezes o fator de segurança. Então, nesse caso, ficaria a potência de carga será igual a 20 amperes vezes 56.8 volts, encontraremos aqui, ó, 1136 watts. Agora, pegamos os 1136 watts, multiplicamos pelo fator de segurança por 1,3 e encontramos aqui, ó, 1476 watts, que seria a potência de painéis necessário para estar enviando aí os 20 amperes e mantendo esse banco de baterias. Com essas cargas aqui que a gente vai acrescentar no sistema, né, agora somando aqui, ó, 350 watts, né, de carga de equipamentos, então vamos somar, né, os 1476 watts, mais 350 watts, precisaríamos aqui, então, de 1826 watts de potência de painéis para estar mantendo aí os 20 amperes aqui para as baterias e as cargas em funcionamento. Nesse caso aqui, o ideal para esse sistema seriam aqui, ó, quatro placas de 465 watts. Vamos ver agora, né, a potência máxima de carga para esse sistema aí, com esse banco de baterias, né, em 51.2 volts, com a corrente máxima aqui de 40%, que corresponde aqui aos 40 amperes, tensão de carga 56.8 volts, fator de segurança 1,3, e mais uma vez passando a fórmula para vocês, potência de carga igual a corrente de carga vezes tensão de carga vezes fator de segurança. Então, nesse caso, potência de carga será igual aos 40 amperes vezes os 56.8 volts, que é a tensão de carga do banco de baterias. Então, encontraremos primeiro aqui, ó, 2272 watts vezes 1.3, que é o fator de segurança, então será igual a 2.953 watts para estar mantendo esses 40 amperes para esse banco de baterias. E o ideal seria utilizar aqui, ó, seis placas de 540 watts, certo? Mais uma vez, lembrando para vocês, caso você tenha mais painéis do que isso, você tem que estar usando de carga compensando para que ele mantenha no máximo essa potência aqui e entregando aí os 40 amperes para essas baterias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, mais importante, que tenham aprendido, né, fazer o dimensionamento aí da quantidade de painéis necessário para você utilizar aí com as suas baterias lá em FPL4. Passei aqui para vocês, né, a potência mínima de carga necessária, a corrente mínima, a potência máxima de carga necessária com a corrente máxima, né, quantidade de painéis mínima e máxima. porém, como eu falei para vocês, vocês podem dimensionar, caso vocês queiram aí, no intervalo, né, com 30%, que ficará show de bola. É importante você saber a quantidade mínima, né, necessária, e a quantidade máxima recomendada aí pelos fabricantes. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perda essa oportunidade de estar aprendendo mais aí sobre energia solar off-grid, e agora mais ainda com esses novos conteúdos a respeito aí de bateria da FPL4. Gostaria de agradecer aí muito ao amigo Val Reis, certo, que passou aí bastante dica para mim a respeito dessas baterias, ao amigo Edson também, que está aí me apoiando aí nossa nova empreitada aí com as baterias da FPL4. Então, um grande abraço aí para os dois e a todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aí nos próximos vídeos. FPL4.